Oração pela sua vida sentimental Hoje, domingo, nós estaremos clamando ao Deus que pode, quer e muda cenário Que Deus abençoe a você católico, espírito, evangélico, esotérico, budista, cardercista, candomblicista, ateu Com ou sem religião, não importa sua placa, seu crédulo religioso Importa que você é gente, e como gente, merece ser feliz E será porque é propósito de Deus, as coisas de Deus não existem o acaso Ou Ele faz acontecer, ou Ele permite que elas aconteçam Hoje, domingo, é o fechamento de um ciclo E a abertura de um novo ciclo Eu quero determinar que esta semana Muitas vitórias, bênçãos, milagres Venham a acontecer na sua vida Deixa eu me apresentar ao seu bispo Vinícius Para quem está aqui pela primeira vez O profeta do amor Eu quero lhe adotar nas minhas orações Quero colocar você debaixo da minha cobertura de oração Eu tenho orado, pedido a Deus, para que as portas Se abram na sua vida É promessa de Deus A porta que Deus abre, ninguém fecha E a porta que Deus fecha, ninguém abre E Deus vai abrir uma porta linda Essa semana que se inicia na sua vida Amém? E eu quero me dirigir também a você que está aqui pela primeira vez Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo E foi o Espírito Santo Que trouxe você aqui Para receber a bênção do Deus Pai Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo Eu peço que você já se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Porque toda oração que eu colocar aqui O Youtube vai te notificar O Youtube vai te entregar Inclusive eu e minha esposa Estamos orando por todos os inscritos É uma corrente muito forte Todos os inscritos no canal Se inscreva Ative o sininho Das notificações E compartilhe essa oração Para suas amigas Para sua família Seus amigos Seus colegas De trabalho Grupos De WhatsApp Aonde chegar essa oração Vai chegar muitos milagres Não esqueça também De deixar o seu like Seu joinha E o seu gostei É muito importante Para o nosso canal Deixa eu lhe falar algo Da parte de Deus Você precisa ouvir isso Não desista Normalmente Quando a pessoa Ela pensa em desistir Anota isso aí É porque ela está muito perto De uma grande vitória Quando você sofre Uma retaliação Uma represária Sabe uma pressão Da vontade de chorar Aquela agonia Aquela sensação De que está longe Porque a tua vitória Está perto Deus usa minha boca Para lhe dizer A tua vitória Nunca esteve tão perto Como ela está agora É uma questão de tempo Tem coisas na minha vida Na sua vida Que é só uma questão de tempo Mas elas irão acontecer Amém Diga glória a Deus Diga eu recebo Diga eu creio Diga eu tomo posse Eu peço que você Venha aqui embaixo Nos comentários Escreva o seu primeiro nome Do lado Eu serei feliz No amor Escreva aqui embaixo Eu serei Feliz No Amor Porque é promessa De Deus É promessa De Deus Na sua vida Não é bom Que o homem Viva só Farliei uma auxiliadora Para que lhe seja Idônia Deus Ele está preparando Uma grande bênção E você que está aqui Lutando por alguém Lutando por uma pessoa Mande a foto Mande a foto dele Para mim Eu vou deixar aqui Se você já tem O whatsapp De oração do bispo Outro número Mande lá Amém Se você não tem Manda aqui DDD 21 99 669 60 35 Mande a foto Da pessoa Que você está lutando Por ela Que eu vou lhe ajudar Em oração Você vai virar testemunho Amém Vou lhe pedir mais uma coisa Antes de eu orar O salmo 91 Escreva aqui embaixo A minha luta de hoje É o meu testemunho De amanhã Escreva aqui embaixo A minha luta de hoje É o meu testemunho De amanhã Pode tomar posse disso É o Espírito Santo Que está mandando Falar com você Repita A minha luta de hoje É o meu testemunho De amanhã Amém Nós vamos agora Orar o salmo 91 Pega a carteira de trabalho Roupa Documento Fotografia Objetos Concernentes A família Pegue o RG CPF Quando a gente orar O salmo 91 Os anjos de Deus Vão entrar na sua casa Inclusive Vou lhe pedir Mais uma vez Escreva aqui embaixo Anjo Do Senhor Visite a minha casa Anjo Do Senhor Visite a minha casa Deus vai enviar Um anjo Com uma espada De fogo Para lhe dar vitória Mientras Estaremos orando O salmo 91 Nós estaremos Pedindo a Deus Mientras Estaremos orando O salmo 91 A unção de Deus O poder de Deus Estará Quebrando Todas as amarras Da tua vida amorosa Da tua vida sentimental E você que precisa De um milagre Na tua saúde Você vai ser curado Nesta oração Essa oração Não termina Sem terminar Essa dor Você que está sentindo Uma dor muito grande Na nuca Você vai ser curado Nas pernas Deus vai curar você Amém? Jesus vai curar você O tempo de milagre Não acabou O tempo de milagre Não acabou Amém? E para fechar Com chave de ouro Escreve aqui embaixo Nos comentários Agora Olha A porta que Deus abre Ninguém fecha Estamos na fé Da porta que Deus abre Ninguém Pode fechar A porta que Deus abre Ninguém fecha E a porta que Deus fecha Ninguém abre Está certo? Nós vamos agora orar O salmo mais poderoso Das sagradas escrituras O salmo 91 Salmo 91 O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz O Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir Cobrir-te-ás Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês e escudo Não te assustarás Do terror noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola o meio-dia Caiam mil ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor É meu refúgio Fizeste Do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a sua tenda Porque aos seus anjos Dará orde A teu respeito Para que te guarde Em todos os seus caminhos Eles Te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livraloei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 91 Para a bênção Na vida sentimental E para a quebra De todas as amarras Da sua vida sentimental Agora Pegue um copo com água Por favor Pegue o seu copo com água Em nome de Jesus Meu Deus Nós Consagramos E abençoamos Esta água Com a oração Que o Senhor Nos ensinou A prece Milagrosa Ore comigo Com muita fé Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixe cair Em tentação Mas livra-nos De todo o mal Pois teu reino É o poder A honra E a glória Hoje e amanhã Para todos Sempre Amém Graças a Deus Aleluia Receba A bênção Do Deus Pai Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo Sobre esta água Esta água Está consagrada Ungida E abençoada Em nome de Jesus Beba da sua água E receba A sua cura A sua vitória E o seu milagre Amém São sete dias De oração E eu tenho certeza Que Deus vai fazer Um grande milagre Uma grande quebra De amarras Na sua vida sentimental Na sua família E na área Que você também Tem buscado E tem precisado Eu quero me colocar A sua disposição Amém E vou lhe pedir Que você compartilhe Esta oração No seu status Para aquela pessoa Que precisa De um milagre De cura De alguém Que você conhece E sabe Que precisa muito Receber esta bênção Você vai fazer O id de Deus E eu tenho certeza Que o Espírito Santo Vai te abençoar Amém Que Deus abençoe A sua vida Que Jeová Rafa Te abençoe E até lá Amém